Olá gente, eu sou a Carla Silva, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que é inscrito, deixa o gostei. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Hoje eu vou fazer a abertura da minha caixa da Alô. Estou aqui com o meu boleto, com aquele despedido também. E aqui, para conferir. Vou abrir aqui a caixa. Um pouquinho pesado, né? Tem bastante coisa. Vamos lá. Tem aqui três hidratantes da coleção Coquetel. Ele é framboesa e cassis. Trinta horas de hidratação. Na mesma coleção tem esse de 750 ml. O cheiro é muito bom, gente. Eu senti o cheiro apenas na revista. Muito gostoso. Gostei bastante. Deixa eu ver mais. Ah, tem outro aqui. São quatro desse. São quatro? Sim, tem quatro. Do Coquetel. Tem aqui esses... Shampoos. Shampoo e condicionador de 100 ml. Da linha... Advance. Tava na promoção. Esse aqui eu aproveitei. Shampoo e condicionador. Tem aqui a colônia... Aqua Vibe. Petty Blue. Petty Blue. É assim. Tem a garrafinha da Barbie. Muito fofinha. Ela é dourada. E tem a tampinha rosa. A tampa dela abre e tem... Não é de rosto, é só abrir. Pink Kiss. Ui. Tem aqui o demaquilante bifásico para a área dos olhos. Lixa de pé. Com pedra. Aqui tem a colônia da Marvel. Do Iron Man. Deixa eu ver mais. Aqui tem o Clef Skin. Combate as espinhas. Loção tônica. Deixa eu ver mais. Outra lixa para os pés. E tem aqui... Deixa eu ver mais. Musque Marini. Isso aqui é do kit. Tem que comprar os dois. Isso aí iria por um preço melhor. Kit de crente. Aqui também tem mais. Musque Marini. Isso aqui não faz parte do kit. Isso aqui veio a bolso. Pedido a bolso. Aqui tem um hidratante corporal avant-punto. 200 ml. Tem aqui, ó. Petit Atitude Lavande. Lavande, ó. Vem aberto aqui. Um pouquinho. Só um plástico. Aqui tem o limpeza de cravos. Máscara removedora de cravos. Duas. BB Cream. Combate as espinhas. Máscara de pepino. Máscara paciata. Aqui tem esmaltes. Deixa eu ver mais. Mais esmalte. Esmaltes aqui. Deixa eu pegar. Tem o... Muf de chocolate, que é esse. Azul areia. Aqui é uma base. Base niveladora. Aqui é o rosa nude. Aqui é o... Barbie Pink Kiss. Esmalte da Barbie... Pink Style. Batom efeito mate. Amora mate. E esse aqui... Caputino mate. Não sei se dá pra vocês... Verem um pouquinho a cor. Aqui, ó. Aqui é o caputino. E aqui é o amora. O amora mais escuro. Aqui é a máscara negra. Facial, né? Esse aqui é o adodorante. Aerosol pro corpo. Ah, fora o ele. Bonito, né? Gostei. E gostosinho. Aqui é um... Blush. Na cor... Bronze. Deixa eu abrir. E aí, Cristiano. E aí, Gabriel. Beleza? E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. Bonito. Passando bem rapidinho. Bastante coisa. Eu tenho aqui também o pó compacto bege médio. Três unidades da mesma cor. Vou abrir apenas um. Legal, vem com o espelho. Não. Esse aqui é o bege médio. Tem mais coisa. Tem também esse creme pras mãos. Avô, encanto, sedução. Tem essa colônia, a Floraway. Tem esse adorante espreme pras quente pros pés. O Renew Clean, gel de limpeza facial. 150 gramas. Aí tem a revista Avon, campanha 14. Ela veio grande. Vieram duas. Aí veio Moda e Casa, no novo estilo. Agora ela abre na lateral. Ela... Como é que fala? Ela é um pouquinho mais larga. Sim. Vieram duas também. Essa aqui é a campanha 14. Esse aqui, o Avon Comigo, campanha 14 também. Revista Flores. E um folhetinho. Pra você indicar uma revendedora. Ganhar 5 mil pontos. No meu mundo Avon. E resgatar essa linda maleta dourada. Caiu aqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha caixa. Deixa o gostei. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.